Bioestimulantes e biofertilizantes estão ganhando espaço no manejo agrícola, mas é preciso saber a diferença entre eles e como utilizar corretamente. Essas tecnologias não apenas potencializam a fisiologia das plantas, mas também oferecem benefícios significativos durante o ciclo produtivo. No entanto, o seu uso exige cuidado, já que nem todas as condições e culturas respondem da mesma forma. Em nossa conversa com Flávia Henrique Silveira, doutor em Ciência do Sol e professor Nezalck, esclarecemos esses pontos e as estratégias mais eficazes para aproveitar ao máximo esses insumos no campo. Confira os detalhes a partir de agora. Flávio, nos explica qual é a diferença entre bioestimulantes e biofertilizantes. É, Aline, você já começa com uma pergunta complexa, porque para responder essa questão a gente tem que ir na legislação para ver qual a definição de bioestimulante e biofertilizante. Bioestimulante é definido tudo que contém substância natural com diferentes composições, concentrações e proporções, que pode ser aplicado diretamente nas plantas, nas sementes e no solo, com a finalidade de incrementar a produção, melhorar a qualidade de sementes, estimular o desenvolvimento radicular, favorecer o equilíbrio hormonal da planta e a germinação mais rápida e uniforme. Ou seja, é uma substância natural que vai propiciar que a planta produza mais. Essa é a definição de bioestimulante. Já a definição de biofertilizante é um produto que contém componentes ativos ou substâncias orgânicas obtido de micro-organismos ou a partir da atividade destes, bem como seus derivados de origem vegetal e animal, capaz de atuar direta ou indiretamente sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, no aumento de sua produtividade e qualidade. Então veja, Aline, que as duas definições são muito próximas. Então são substâncias que auxiliam a planta no seu crescimento, favorecem o aumento da produtividade e a qualidade dos alimentos. Então aqui no Brasil, pela legislação, é um tanto quanto complexo você separar o que é bioestimulante de biofertilizante. Na Europa e em outros locais do mundo, essa distinção é mais clara. Por exemplo, na Europa, bioestimulante, uma substância viva que auxilia a planta a crescer. Biofertilizante, uso de micro-organismos, como bactérias promotoras de crescimento e fundos micorriscos arbusculares. Então a definição é um tanto quanto mais clara do que a nossa. E para complicar a situação aqui no Brasil, os bioestimulantes, por exemplo, aminoácidos, extratos de alga, eles são comercializados como biofertilizantes. Então um bioestimulante é comercializado como um biofertilizante. Então é um biofertilizante de aminoácidos, um biofertilizante de extrato de alga. Então é extremamente complexo responder essa tua pergunta. Tanto é que eu e alguns colegas estamos trabalhando em um texto justamente para tentar fazer essa diferenciação. Um texto que vai ser publicado pelo jornal Informações Agronômicas, muito provavelmente em janeiro de 2025. E aí lá nós esperamos conseguir clarear essa questão. O que é bioestimulante? O que é biofertilizante? Porque o que nós temos hoje é extremamente confuso. Tanto é que essa é a minha resposta e você e quem estiver nos ouvindo vai pensar tá, mas ele não respondeu nada. Mas é isso, é extremamente complexo de diferenciar biofertilizante de bioestimulante hoje. Certo, Flávio. E agora falando sobre os bioestimulantes especificamente, eles promovem diversos efeitos na fisiologia das plantas e resultam em diferentes benefícios durante a produção agrícola. Me explica quais são esses benefícios causados nas plantas e que você considera mais importante. Nós temos benefícios que ocorrem a nível molecular, por exemplo, alteração na expressão de genes que vão aumentar a absorção de nutrientes pela planta. Então, esse é um resultado extremamente desejável que advém da aplicação de bioestimulantes. Temos também alterações a nível bioquímico. A gente aplica o bioestimulante e ele altera, por exemplo, a síntese de hormônios. E aí promove uma maior síntese de auxina, que é um hormônio envolvido na extensão, por exemplo, do sistema radicular da planta. E aí a planta consegue aumentar o sistema radicular, explorando um volume, uma área de solo maior, e aí a planta absorve mais água, absorve mais nutrientes e ela consegue crescer mais. Temos alterações a nível fisiológico, por exemplo, aplica um bioestimulante e ele vai auxiliar a planta na regulação da abertura e fechamento dos estômatos. Isso é extremamente importante, especialmente no cenário que a gente está vivendo hoje. Uma seca extrema, umidade do ar extremamente baixa, então a aplicação do bioestimulante, ele auxilia a planta no uso da água, ele melhora, ele aumenta o uso da água pela planta. Então a gente consegue manter uma lavoura, por um determinado período de tempo, mais verde, mais saudável, frente a esse deranico que a gente está passando nesse... E tem alterações anatômicas também, alterações morfológicas, a aplicação de bioestimulantes pode favorecer que a planta, por exemplo, perfilhe mais, produza mais folhas, e assim a planta cresce mais. Os bioestimulantes conseguem, então, auxiliar a planta em diversos fatores de forma que ela cresça mais, especialmente no cenário atual, onde tem vários estresses incidindo sobre a planta, quanto maior é o grau, a severidade desse estresse incidindo sobre a planta, menos ela cresce, menos ela produz, e os bioestimulantes, eles induzem uma maior atuação do sistema antioxidante das plantas, que é extremamente importante para a atenuação de estresse. Então são esses os principais benefícios decorrentes da aplicação de bioestimulantes. Certo, Flávio, e o uso desses bioestimulantes, eles podem promover benefícios em qualquer lavoura ou condições, ou existem aspectos que devem ser considerados na hora de decidir pelo uso de qual desses produtos? Para responder essa questão, Aline, eu vou recorrer a um artigo de revisão que foi publicado no ano de 2022, na revista Frontiers Implant Size. Lá os autores fizeram um compilado, um resumo de vários estudos, mais de mil estudos, e a conclusão que eles chegaram é que a aplicação dos bioestimulantes favorece, aumenta o crescimento da planta, traz algum benefício para a planta, quando a planta está inserida num sistema onde a condição de crescimento é ótima. Isso quer dizer o quê? Falta um pouquinho de água, o manejo do sol não foi tão bem feito, o manejo nutricional não foi tão bem feito. Nesse cenário, a aplicação dos bioestimulantes traz resultados, traz aumento de produtividade. Quanto melhor é o cenário, menor é a resposta ao bioestimulante. Então, isso está relacionado principalmente com a disponibilidade de água no ambiente. No ano que chove muito bem, que as chuvas são bem distribuídas, a resposta à aplicação dos bioestimulantes é menor, às vezes até inexistente. Então, são situações ótimas onde a aplicação dos bioestimulantes tendem a trazer melhores resultados. E aí, esses bons resultados, de maneira geral, podem ocorrer em todas as culturas. Mas há que se fazer a menção que o uso de bioestimulantes e o número de estudos com eles tem crescido em anos mais recentes. Tudo bem que os bioestimulantes começaram no início dos anos 2000, basicamente, mas agora que a gente está focando mais esforço nesses estudos. Então, para dizer, por exemplo, bioestimulante é bom para a cultura do amendoim, para uma cultura menos estudada, provavelmente é, mas só que a gente precisa de mais estudos para dizer quais são esses benefícios. Certo. E chegando ao fim da nossa entrevista, Flávio, por fim, eu quero te perguntar, existem diversos tipos de bioestimulantes e o que pode confundir o produtor na hora de escolher algum. Quais tipos vêm apresentando os melhores resultados nas lavouras? Como devem ser usados esses produtos, na sua opinião? Temos vários tipos de bioestimulantes. Temos aminoácidos, derivados de nitrogênio, temos extratos de alga, extratos vegetais, os bioestimulantes microbianos, bactérias promotoras de crescimento, fungos micorriscos herbiculares. E aí, para considerar o uso deles, nós temos que ficar atentos a um tripé, que é solo, planta e ambiente. A resposta à aplicação de cada um desses bioestimulantes vai depender do conjunto desse tripé. Então, no Rio Grande do Sul, eu apliquei 200 gramas de aminoácidos e ele trouxe um bom resultado na cultura do arroz, não quer dizer que eu vou aplicar 200 gramas de aminoácidos lá no Nordeste e vai trazer bons resultados também. Eu tenho que considerar cada ambiente, cada solo e cada cultura. Então, não dá para generalizar. Mas feito... O que eu tenho acompanhado junto a empresas e produtores, o pessoal tem utilizado mais aminoácidos e mais extratos de alga. E aí, tem trazido bons resultados. O ideal é que se aplique esses produtos antes que o estresse incida sobre a planta. Então, dê um jornal que vai ter um período de seca daqui a cinco dias. Corre lá no campo e faz uma aplicação desses produtos, seguindo todas as recomendações. E aí, caso você não consiga fazer essa aplicação antes do estresse, tente ajudar a planta na recuperação pós-estresse. Espere passar um pouco o período de estresse, a planta se reidrata, e aí você aplica os produtos para que auxilie ela a retornar a produtividade. Então, de modo geral, os melhores resultados que ainda são incipientes no Brasil são ácidos e extratos de alga.